No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez eu vou falar pra vocês aqui sobre o que o Renato disse lá no canal do Henrique Caperrone sobre o Luan, isso mesmo, Luan jogar no Grêmio novamente. Vocês vão ver o que ele falou e depois, cara, vocês vão me dizer se realmente o Luan ainda pode ou não jogar no Grêmio, é isso mesmo. Não é clickbait, o Renato falou sobre a possibilidade de Luan retornar e jogar no Grêmio pra recuperar aí o seu futebol aqui no Tricolor. Eu quero ver o que vocês vão dizer sobre esta entrevista que, querendo ou não, foi bastante polêmica. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês, pra gente comentar aí um pouco, juntos, né, sobre o que o Renatão falou de Luan retornar pro Grêmio agora em 2023, ou sei lá em que ano, mas retornar pra recuperar o seu futebol. Antes de começar esse vídeo, gurizada, já me segue aí, deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer, beleza? Bora então assistir e ver o que o Renatão falou sobre Luan retornar ao Grêmio. Vamos lá, partiu! É que nem andar de bicicleta, você não vai desaprender. E o futebol é a mesma coisa, a mesma coisa. Eu falei com ele lá, quando jogou o Flamengo e o Corinthians, eu falei com ele, pô, Luan, tá acontecendo, falei algumas coisas com ele lá, mas por desaprender ele não pode ter desaprendido. Eu posso imaginar que o Luan vai acabar no Grêmio na tua mão de novo, se você ficar? Hum, aí já não sei, né, porque aí entra cifras, né, porque é um jogador caro, é o que eu falei, aí já não cabe a mim. Mas acho que o Luan, do jeito que tá a carreira dele, imagino que ele mesmo olhando pra você no Grêmio, ele enxerga ali e fala, pô, uma torcida que me ama, o lugar que eu tô em casa, é meu lugar, com meu treinador, que, porra, sabe, talvez seja a chance dele retomar, porque realmente é uma coisa de você olhar e falar, não é possível. Não é possível, né? Não é possível. Alguma coisa... A gente viu em 2017, porra. Mas lá ele, 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 ele foi ido, merecidamente, foi o melhor jogador da Liberta, quase que ele não joga aquele jogo. Aí, que eu falei... É. Por quê? Porque foi aquele negócio que, ah, o Renato manda no Grêmio, não manda, eu fui lá, chegou, falei com o médico, falei o seguinte, é, vem cá, o Luan, ele machucou, quanto tempo? Três semanas. A gente ficou jogando a Liberta 2 e nada, nada, ele voltava, passou três semanas, falei, doutor, o Luan, não, não, mais, não, não, mais uma semana. Aí foi lá, passou mais uma semana, o doutor, o Luan, não, não, deu 50 dias, eu falei, e o Luan? Não, calma, vem, vai comigo. Ah, mas ele tá, ele vai sair do depósito, ele vai jogar comigo, vai sair, arrebentou, ele vai jogar. Tá, tirei ele do departamento médico, senão ele ia ficar lá, botei ele pra dentro do campo, soltei ele aos pouquinhos, e depois ele jogou a final. Se eu fosse por outra cabeça, ele não teria jogado. Aí os caras falaram, ah, o Renato manda, não, eu tenho conhecimento, fui jogador, eu conheço lesão. Entendeu? Então, se eu não tiro do departamento médico, na época, que era outro médico, não é o que estão lá agora, ele não teria jogado. Eu tirei ele na marra, peitei o médico, falei, vai sair sim. Deu três semanas, já se passaram cinco, continua aqui, vai sair. Tirei ele, isso ninguém sabe. Tirei ele, levei ele pra concentração, comecei a botar ele aos poucos em dois, três jogos, entrando no segundo tempo, pra ele poder jogar a final. Jogou e arrebentou, e foi o maior... É um gol que não vai dar essa cara. Esse é Renato Portaluppi. Já contou até a história aí, de que ele tirou o Luan aí, né, do departamento médico, pra jogar aí as finais ali da Libertadores. E Luan jogar no Grêmio. E agora? Será? Será que seria uma boa? Será que o Renato conseguiria recuperar? Será que o Luan, ídolo do Grêmio, continuaria sendo ídolo, retornando o seu bom futebol aqui no Tricolor? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês quanto a isso. Porque o Renato aí falou que, ó, só depende da direção aí. Questão de valores e tudo mais, se acertar com o Luan. Mas e aí? Será? Será mesmo que seria uma boa o Luan retornar ao Grêmio? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like, te inscreve no canal e até o próximo vídeo, gurizada. Valeu! Fui!